Meu coração queima por ti 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 Oração queima, queima Vale do aço, vem E vale do aço, queima E vem do aço Vem, vem E vale do aço, queima E queima Nós teremos essa tocha pra essa nação Vem, e o Brasil Queima E queima No Brasil No Brasil Vem, e o Brasil Queima E queima E o monte A canção Vem, e lá 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 É impossível, amor É impossível É impossível Alguém vem a presença E não tem nenhuma reação É impossível Alguém vem a presença E não tem nenhuma reação É impossível É impossível Eu já posso ver a presença Eu pego o botão Eu pego o botão Eu pego o botão Eu pego o botão